Rogério, estamos conversando aqui sobre questões de segurança e você pontuou que nos últimos anos muito tem sido investido nisso, mas ainda podemos discutir os resultados. Como é esse diagnóstico? Ou seja, qual é o tamanho desse problema? Na verdade, historicamente as empresas investiram muito em segurança, não tiveram seus problemas resolvidos, essa é a grande verdade. E o diagnóstico, a razão disso ter acontecido, é que existe muito mais dinheiro do lado do crime do que do lado de quem quer resolver o problema. Então, apesar das empresas terem investido em segurança, esse investimento precisa ser maior. O tema de segurança precisa ser mais discutido, precisa ser mais colocado na mesa, porque soluções existem. Você mencionou, inclusive, temos aí um grande desenvolvimento tecnológico, conectividade ubíqua para todos os lados, e você colocou que, por outro lado, a tecnologia já está oferecendo mecanismos para proteger. Que exemplos temos já concretos sobre isso? A gente tem exemplos em todas as áreas de segurança. Se você quiser se proteger desde um vírus, você tem soluções há anos muito bem desenvolvidas para se proteger contra vírus, contra códigos maliciosos, contra ataques direcionados, contra fraudes. Para todas essas soluções, para todas essas problemáticas, você tem uma tecnologia muito bem desenvolvida, madura e que pode ser aplicada. O que acontece também é que na área de segurança, hoje, a gente está com um gap de 2 milhões de profissionais no mundo. Então, precisa de gente capacitada para fazer as compras corretas, os projetos de implementação corretos. Este ponto é fundamental, vários setores apontam para a questão da qualificação profissional. O que pode ser feito para, justamente, reduzirmos esse gap que você mencionou? Ou seja, como incentivar que exista mão de obra qualificada nessa área? O incentivo maior é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho para profissionais de segurança é um mercado super bem desenvolvido, que paga muito bem. Agora, tudo isso é um problema muito novo. É algo que o mercado está respondendo, na minha opinião, uma resposta um pouco demorada. Então, por exemplo, faculdades, pós-graduações, na área de cibersegurança e de segurança, começaram a surgir de pouco tempo para cá. Incentivos governamentais também. A resposta foi mais lenta do que o atacante, do que o lado criminoso, mais uma vez. Mas não tem outra saída. Você tem que treinar pessoas, você tem que formar pessoas. E a motivação para esse mercado todo, que, inclusive, eu propago dentro da minha família, dentro do meu círculo de amizades, é que o mercado de segurança é um mercado quentíssimo. E aí Obrigado.